Oi gente linda da internet! O carnaval chegou, eu escolhi essa roupa bem fresquinha E essa tiarinha de por aqui, eu gosto O que vocês acham, hein? Então, hoje eu até fiz minha lancheira Sabe o que eu vou levar? Eu vou levar água, claro, nesse calor precisa ter água, né? Melancia fresquinha Grissina, pra quem não sabe o que é grissina Grissina são aqueles biscoitinhos salgados, sabe? De coco desidratado Pra me dar bastante energia pra dançar Então agora eu vou curtir meu carnaval Beijo, beijo, beijo